Porque aí essa família vai construir, vai comprar coisas, né? E isso é muito legal. Hoje o IBGE, nos últimos 20 anos, diz que cresceu o índice de maneira estrondosa das famílias monoparentais. Porque acontece bastante, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, os outros dois, eu queria falar da modernização. Hoje nós temos aí, a grande modernização, nós podemos, nós estamos vendo, homem que se casa com homem, mulher que se casa com mulher, pessoas que decidem não se casar e querem viver juntos, tipo os dois irmãos, como nós estávamos falando. Sim, sim. Como que funciona isso? Porque a parte jurídica, muito bacana, a parte jurídica, infelizmente ou felizmente, vai falar de patrimônio, né? E as pessoas sempre estão em dúvida com relação a isso. Mais ou menos sobre patrimônio. Por quê, Márcia? Hoje o que está valendo é o princípio da afetividade. É a pessoa se sentir feliz. Ela tem que viver do jeito que ela entende que é certo. Então, a lei chama de princípio da afetividade. Tem uma autora que eu admiro por demais, que é Maria Berenice Dias, que ela fala que a felicidade tem que ter um termômetro. É um índice de busca da felicidade real, que a pessoa deveria buscar realmente ser feliz. Então, como nesses 20 anos e poucos, quase 30, né? 1988 pra cá, né? Bastante tempo. Bastante tempo. O que aconteceu? Essas mudanças de perfil fizeram com que as pessoas deixassem de ter aqueles casamentos de aparência. Eu vou ficar casada de fachada pra sociedade ver que eu tenho um marido, certo? Sim. No caso, eu que sou mulher. Mas, e de repente, se eu não quiser mais aquele marido, eu quiser um outro marido, ou eu quiser ter uma união ou uma afetiva com uma outra mulher, hoje já é permitido, porque a sociedade evoluiu, o pensamento das pessoas evoluiu. Se não evoluiu, deve evoluir. Porque quem tem filhos pequenos tem que se preparar pra educação que vai dar a eles. Eles vão encontrar um mundo muito diferente do que eu e você encontramos quando éramos pequenas. Verdade. Pequenas e adolescentes. Os nossos filhos hoje, os que tem filhos pequenos, por exemplo, eu tenho uma filha pequena na primeira infância ainda, ela vai encontrar uma realidade na adolescência dela que não é a que eu encontrei. Exatamente. E a gente tem que preparar isso pra uma mudança de pensamento, que é a mudança dos paradigmas, né? Sim, sim. Que a gente estava conversando. E com relação à guarda, você falou da criança. Como que funciona, e eu acredito que, inclusive, eu recebi hoje um amigo meu, que me mandou pelo WhatsApp, né? Ele falou, ah, eu não sei se eu pergunto lá, mas eu vou perguntar pra você, né? Inclusive, ele é super assumido, o Ricardo, um grande beijo pra ele. E ele me disse o seguinte, ele falou, ele casou com a pessoa do mesmo sexo, com outro homem, e eles acabaram de adotar uma criança. A criança, assim, eles realmente formaram uma família maravilhosa. Chama família homoafetiva. Isso. São famílias entre pessoas do mesmo sexo. Quando essas pessoas não decidem gerar filhos, como, por exemplo, dois homens, ainda a genética não permite. Mas eu digo ainda, porque a evolução vai caminhar pra isso. Bom, então, partir pra adoção. Na adoção, eles se tornam pais desta criança, certo? E é permitido que, na certidão de nascimento, essa criança tenha o nome de dois pais. Ela não tem o nome da mãe, mas ela tem o nome de dois pais, o que foi uma evolução, nossa, grandiosíssima. Muito legal e muito grande. O que que nasce aí? Filiação socioafetiva. É a filiação baseada no quê? No amor. É a filiação baseada na felicidade. Porque aquelas pessoas criam aquela criança como filho delas. Sim. E tem o amor como se tivesse gerado aquela criança, se tivessem contribuído, no caso de um casal homoafetivo masculino, se eles tivessem contribuído com o sêmen, pra que a criança fosse produzida, fertilizada. E nesse caso, esse amor, ele é espontâneo. Ele brota, não sei se é do coração, se é da mente, de onde é. Eu só sei que o amor brota e ele é verdadeiro. E a lei teve que reconhecer isso. E, Marcia, não acontece essa filiação socioafetiva só nessa situação. Quais as demais? Acontece muito lá no escritório assim. Doutora, eu crio a minha filhada desde pequenininha, porque a mãe dela não tinha condições, precisou ir embora pra qualquer lugar, seja qual for a razão. Eu crio essa menina desde os cinco anos. Hoje ela tem 22 e ela vai se casar, mas eu queria ser a mãe dela e o meu marido quer ser o pai. É possível? Sim, chama-se adoção socioafetiva, paternalização socioafetiva. Este pai... Eu acho que tem muito mais casos assim. Muito, muito. No escritório acontece por demais, por demais da pessoa falar que nem é um afilhado, porque seria um batismo da igreja católica. Às vezes ele é de outra religião e que não prevê o batismo da mesma forma, como um sacramento igual a igreja católica, mas ele prevê aquela responsabilidade, porque eu entendo que o padrinho e a madrinha são os responsáveis na ausência dos pais, vamos dizer assim. É, pelo menos fomos criados dessa forma. Então...